A Comissão de Constituição e Justiça aprovou na manhã desta terça-feira, 11 de julho, um projeto de lei de autoria do deputado estadual Márcio Machado. A proposta altera a lei que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais para proibir que animais apreendidos por autoridades competentes em razão de maus tratos ou de zoofilia sejam devolvidos aos tutores. O projeto de lei é de 2020, mas como recebeu emendas ao longo da tramitação nas outras comissões, retornou para apreciação na CCJ e agora já pode ser votado em plenário. Por exemplo, nós temos as corridas de galgos que aconteceu em Santa Catarina. Já tem lei que proíbe esse tipo de ação, só que de repente a Justiça determinou que devolvam os galgos ou outros animais. Então, o projeto é para deixar bem claro na norma que não deve ser devolvido nenhum animal que sofre maus tratos, seja na questão, por exemplo, da farra do boi, que logo, logo, as cidades que não vão assassinar mais o animal, mas que ele seja entregue para um santuário, sejam os cães, sejam, enfim, animais que sofrem maus tratos não devem ser devolvidos aos seus tutores ou algoses, porque o tutor é aquele que cuida, o algose é aquele que destrói a vida e é algo realmente que a gente não pode deixar acontecer em Santa Catarina.